Então se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, já deixa seu like e vamos para o vídeo. Começa essa receita já adicionando aqui um pouco de azeite na panela de pressão. Eu vou refogar a cebola e o alho. Uma cebola picadinha. Três dentes de alho picadinho. Para esdourar o alho e a cebola, vou colocar aqui 800 gramas de costela bovina. Pimenta do reino a gosto. E sal a gosto. Vou adicionar um pouco de caldo de carne em pó. Vou adicionar água até cobrir assim mais ou menos a costela. Agora eu vou deixar a costela aqui cozinhando na pressão por 40 minutos. O que está ali na panela de pressão a costela, eu vou preparar agora o hambúrguer artesanal. Aqui tem 800 gramas de carne moída. Pode ser de sua preferência. Lembrando que esses ingredientes dá para fazer quatro lanches. Uma cebola média picadinha. Sal a gosto. E pimenta do reino a gosto. Agora eu vou adicionar aqui o creme de cebola para dar liga. Estou adicionando aos poucos e mexendo aqui para fazer o hambúrguer. Agora eu vou começar a moldar os hambúrguer. Quem é antigo no canal já viu bastante vídeo aqui sobre o McDonald's, Burger King. E eu sempre uso esse molde aqui. Então hoje eu não vou usar o molde de hambúrguer. Vou fazer ele na mão mesmo. Na bancada vou adicionar um pouquinho de azeite. Pega um pouco da carne moída. E a gente vai começar a moldar aqui. O hambúrguer tem 11 centímetros. Eu moldei a carne com 15 centímetros. Porque ela vai contrair quando a gente for fritar. Então já está pronto aqui o hambúrguer. Agora eu vou fritar ele. Panela antiaderente. Não precisa colocar óleo, tá? Ó. Começar a fritar. Cozinhou aqui a costela. Agora eu vou desfiar. Eu vou fritar um ovo. Fritar três fatias de bacon. Que não poderia ficar de fora desse lanche. Então agora eu vou começar a montar esse lanche. Que é de dar água na boca. Vou usar aqui ó. Queijo mussarela. Presunto. O hambúrguer artesanal. Bacon. Ovo. A costela. Tomate. Alface. E cheddar cremoso. Pão de hambúrguer. Vou montar. E vamos ver no detalhe como que ficou. E vamos ver no detalhe como que ficou. Vamos ver no detalhe como que ficou. Vamos ver no detalhe como que ficou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto